Agradecemos, portanto, o pronunciamento do deputado Adolfo Santo Agostini e de imediato passamos a palavra para o deputado Raimundo Gomes de Mato, que falará pela liderança do PSDB. O nosso bom dia a todos os presentes da Associação Solênio, cumprimentando também todos os telespectadores e telespectadoras da TV Câmara, eu quero saudar o nosso presidente André pela sua articulação nesta casa e pela sua grande iniciativa. E nesse momento nós recebemos aqui os Jogos Empresários, que vem fazendo e que vem contribuindo para que nós possamos ter cada dia um Brasil mais justo, nós possamos ter um Brasil cada vez mais desenvolvido. Em nome do PSDB, liderando o PSDB, nós iremos apresentar o nosso posicionamento no tocante à necessidade que tem o Brasil de fazer as reformas estruturantes para que a partir dessas reformas estruturantes nós possamos ser mais competitivos. Nesse momento em que lado a lado também com a CNI, nós recebemos a pauta da CNI para que através da presidência e dos líderes, como o deputado André, nós possamos ter com o presidente Henrique Alves, essa pactuação, nesse esforço concentrado e nós desburocratizarmos o nosso país, nós temos assim de tudo momentos como esse, em que os jovens estão aqui, para que nós possamos nesse diálogo fazer com que possamos avançar no nosso PIB. E através da presidência do nosso Rodrigo, nós queremos saudar todos que fazem a Conagem, nesses 15 anos de bom serviço prestado ao nosso país. Lembrando também que o nosso Estado de Ceará, aqui representado pelo Carlos Enesto, que é integrante da Conagem, sempre vem a partir dos governos estaduais, dos prefeitos municipais, das instituições instituídas no nosso Estado, sempre tem feito essa pactuação para que nós possamos oportunizar, através de vários programas, o acesso e o debate aos jovens, a partir da escola, fazendo com que nós possamos ter essa cultura do empreendedorismo. É de suma importância nós fazermos a publicização desses atos, para que aquele pequeno, aquele médio, aquele jovem empresário, possa se estimular e, a exemplo de todos vocês, possam fazer com que nós possamos melhorar o nosso PIB. Infelizmente, em virtude desses gargalos, principalmente tributário, a nossa indústria não vem vencendo muitas barreiras, até porque também, em virtude da política de impostos, importações e exportações. Essa desindustrialização vem fazendo com que nós diminuímos o número de impostos de trabalho, mas nós precisamos ter, como o caso da Relativa, como lá também no Senado, nós precisamos ter essa pauta proativa, a fim de nós acelerarmos o dinamismo da nossa economia. Nós queremos também registrar os grandes projetos, como empreendedores do futuro, a primeira empresa, o Dia da Liberdade dos Impostos, é muito importante, lá em São Paulo tem o impostômetro, sempre a gente vê os bilhões do impostômetro que ocorre no nosso país e tudo isso é feito através do gargalo. Para concluir, a CONAS criou o Dia da Liberdade de Impostos, como também o Feirão do Impostos, para que nós possamos nos mobilizarmos nesse sentido de diminuirmos essa nossa carga tributária. O nosso partido PSDB tem, portanto, uma agenda voltada para facilitar a vida dos empresários, dos jovens, também de todos aqueles que já contribuem com o desenvolvimento do nosso país. É assim que nós possamos fazer o dinamismo da nossa economia, a fim de nós termos, a partir dos jovens empresários, esses grandes estímulos de consolidarmos a democracia do nosso país. Muito obrigado e parabéns.